O Mensalão foi o maior processo já julgado pelo Supremo em termos de tamanho. O Supremo passou, só no ano de 2012, praticamente seis meses julgando só esse caso. E foi um caso emblemático de corrupção porque envolveu pessoas dos mais altos escalões da política brasileira. Durante esses seis meses de julgamento em que todas as manchetes de jornal e o Brasil inteiro estavam voltadas para esse julgamento, uma equipe de mais de 15 professores da FGV e pesquisadores, alunos, se reuniu e acompanhou esse julgamento e firmou parcerias com o Jornal Globo, com a Folha de São Paulo, com o G1 e com o blog do Anselmo Góes para escrever sobre julgamento e fazer uma tradução do que estava acontecendo, fazer algumas análises mais aprofundadas, jurídicas, do que era dito pelos ministros, do que era dito pela defesa. E uma parte grande desses artigos foi reunido agora nesse livro, o Mensalão Diário de um Julgamento. Então o livro traz a coletânea de grande parte desses artigos e traz também uma explicação do dia a dia do julgamento. É um resumo do que aconteceu em cada sessão. E aí ele é interessante tanto para pessoas da área do direito, para juristas, advogados, para seguirem essas análises e esse detalhamento do que o Supremo fez, quanto para o público leigo entender o que aconteceu. A descrição é muito simples, é feita numa linguagem normal e acessível para todo mundo para realmente traduzir e explicar o que foi esse grande julgamento da história do Supremo. Legenda Adriana Zanotto